Vamos fazer o seguinte, agora tem uma rapaziada que vai botar um pagode na conversa. Então vem pra cá o grupo Nossa Verdade! Sucesso no Brasil! Brasil! Matou jacaré! Me diz o que faço pra continuar Me diz como foi que perdi meu lugar Me diz como pôde esse tempo dizer Que seria pra sempre o seu grande amor Por favor, olhe dentro do seu coração Você vai encontrar adorrecida a paixão Que um dia deixou você cega por mim Me ajude a entender por que você está agindo assim Eu só queria entender Cadê o amor que corria na veia? Fez o meu coração te amar Você fez um castelo de areia Areia Por que foi ficando e deixando rolar Pra depois jogar tudo pro ar? Você fez um castelo de areia Areia Cadê o amor que corria na veia? Fez o meu coração te amar Você fez um castelo de areia Areia Por que foi ficando e deixando rolar Pra depois jogar tudo pro ar? Você fez um castelo de areia Me diz o que faço pra continuar Me diz como foi que perdi meu lugar Me diz como pôde esse tempo dizer Que seria pra sempre o seu grande amor Por favor, olhe dentro do seu coração Você vai encontrar adorrecida a paixão Que um dia deixou você cega por mim Me ajude a entender por que você está agindo assim Eu só queria entender Cadê o amor que corria na veia? Fez o meu coração te amar Você fez um castelo de areia Areia Por que foi ficando e deixando rolar O que foi ficando e deixando rolar Pra depois jogar tudo pro ar? Você fez um castelo de areia Areia Cadê o amor que corria na veia? Fez o meu coração te amar Você fez um castelo de areia Areia Por que foi ficando e deixando rolar Pra depois jogar tudo pro ar Você fez um castelo de areia, areia Cadê o amor que corria na veia? Fez o meu coração te amar Você fez um castelo de areia, areia Por quê? Foi ficando e deixando rolar Pra depois jogar tudo pro ar Você fez um castelo de areia, areia Aê, Grupo Nossa Verdade, deixa eu chegar cumprimentando essa rapaziada Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos ao nosso programa Quem quer o Pico? Você é o Marcelo Marcelo Novaes, o Pico e no Pandeiro Quem é que tá chacoalhando o Pandeiro aí? Vaguinho Vaguinho E aqui no Cavaco? Kleber Santos Ô, Kleber Então sejam bem-vindos E o quanto tempo a rapaziada tá na estrada aí? Ó, na estrada já tem muito tempo A gente até brinca que se for juntar a carreira de cada um aqui Já dá um senhor de 70 anos quase, né? Mas vocês formaram esse grupo há pouco tempo Sim, juntos, 5 anos 5 anos que existe Nossa Verdade Com quantos trabalhos na praça? A gente tá com esse trabalho há um ano Traz aqui, Pri, por favor Traz aqui, Priscila Valeu, obrigado CD Nossa Verdade, que leva o nome do grupo também Um CD com 10 faixas Pra galera curtir Pagode romântico, pagode Pra dançar, pra tocar no churrasco, enfim Ô, Marcelo E as composições aqui são parcerias? Ou a rapaziada do grupo que toma conta dessa parte também? Isso, compositor do grupo só tem eu, né? Tem a faixa 6, que aliás é minha Só você que tem um tempinho pra sentar e poder Não, não, não é isso É, muito bem O cara quando tem grana é assim, né, meu velho? Seja É, o cara fica em casa descansando e só escrevendo Tá certo Não é isso não Mas tem vários parceiros aí juntos Maravilha Mas nesse CD aqui tem músicas suas também? Tem A faixa 6 é minha É um disco com 10 faixas inéditas, né? Com outros parceiros de composições Isso Maravilha Maravilha Ô, Marcelão Faz o seguinte Passa aí pra rapaziada Os seus endereços aí O endereço do grupo nas redes sociais Como é que faz? Tem a nossa fanpage no Facebook Que é a nossa Verdade Oficial É bem fácil de achar Tem também o Twitter do grupo Que é Arroba a nossa Underline Verdade Arroba a nossa Underline Verdade E é só procurar lá Tem vídeos no YouTube também E pra tá ligando pro escritório Pra contratar o grupo Isso O telefone é 11-7726-4034 11-7726-4034 Falar com o Wagner Ô, Pico E você já tem alguma casa em São Paulo Que vocês tocam toda semana? Tem alguma casa fixa já? Temos assim Nosso pagode semanal lá em Santo André Às quartas-feiras A partir das 19h30 Lá no Casa Velha em Santo André E vocês são lá de Santo André mesmo? É Grande parte sim Só o Marcelo que é da Zona Norte Maravilha, então É só a rapaziada ir então Nas quintas Na onde mesmo? Quarta-feira Lá no Casa Velha em Santo André Quarta-feira Então obrigado Eu desejo muito sucesso pra vocês Vão ficar aqui Obrigado Porque nós vamos cantar mais uma música Eu só vou encerrar o programa Aí vocês fazem a nossa saideira Maravilha Combinado? Maravilha Então sucesso pra vocês Obrigado E leve o nosso abraço Pro público do grupo aí Viu? Muito obrigado Obrigado pela oportunidade De estar aqui com você Imagina, imagina A satisfação de estar recebendo vocês É toda nossa Obrigado pelo carinho Viu gente? Aquele abraço E até logo mais Se Deus quiser Pode continuar ligadinho Aqui na programação da NGT Porque tem muita coisa bacana ainda Viu? Aliás A emissora Que está crescendo bastante Graças a sua ajuda Claro Que tem que fazer um trabalho bacana Mas é também contando com a sua ajuda Que nós vamos crescer muito mais Um beijo no seu coração E até logo mais Se Deus quiser Pra encerrar o nosso programa Grupo Nossa Verdade Tchau, tchau Brasil Tchau, tchau Tchau, rapaziada Sucesso Tchau, gente Já faz tempo que eu não te vejo Deu até saudade ao lembrar Da última vez roubei um beijo E você pediu pra eu ficar Mas eu não fiquei E foi meu erro Será que ainda é tempo de acertar? Eu vi uma aliança no seu dedo E fez minha esperança se acabar Você reconheceu Lembrou que era eu O cara que já fez você sofrer A gente conversou E você me mostrou Que o sofrimento fez você crescer E agora o que é que eu vou fazer? Não posso bagunçar a sua vida Eu sei que vai doer Mas é melhor a nossa despedida Quero te amar Só mais uma vez E quem sabe assim você consiga perdoar Tudo que eu te fiz sofrer Te fiz chorar Já sabe que meu peito é seu lugar Quero te amar Só mais uma vez E quem sabe assim você consiga perdoar Posso te fazer feliz É só você deixar Mas eu não fiquei E foi meu erro Será que ainda é tempo de acertar? Eu vi uma aliança no seu dedo E fez minha esperança se acabar Você reconheceu Lembrou que era eu O cara que já fez você sofrer A gente conversou A gente conversou E você me mostrou Que o sofrimento fez você crescer E agora o que é que eu vou fazer? Não posso bagunçar a sua vida Eu sei que vai doer Mas é melhor a nossa despedida Quero te amar Só mais uma vez E quem sabe assim você consiga perdoar Eu te fiz sofrer E quem sabe assim você consiga perdoar Posso te fazer feliz É só você deixar Quero te amar Só mais uma vez E quem sabe assim você consiga perdoar Tudo que eu te fiz sofrer Te fiz chorar Já sabe que meu pé é seu lugar Quero te amar Só mais uma vez E quem sabe assim você consiga perdoar Eu te fiz sofrer Feliz é só você Deixar Na-na-na-na-na-na-na-na-na É sucesso no Brasil Tchau 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 Tchau